E aí galera, vou mostrar para vocês o nosso kit bagger que a gente fez para essa linda road grind, tá? A gente faz tudo de acordo com o pedido do cliente. A gente colocou esses bagger alongado, o paralelo alongado e também a gente fez essa pintura maravilhosa. Beleza galera? Dá uma olhada aí, vê o que vocês acham. Obrigado.